Coisa de Deus, um coração de criança Coisa de Deus, é a fazenda da esperança Quem me fez chegar aqui É coisa de Deus Pra que eu possa ser feliz É coisa de Deus Renascer o homem novo É coisa de Deus E ser luz diante o povo É coisa de Deus Coisa de Deus, um coração de criança Coisa de Deus, é a fazenda da esperança Coisa de Deus, um coração de criança Coisa de Deus, é a fazenda da esperança Esquecer o homem velho É coisa de Deus É coisa de Deus Conviver com harmonia É coisa de Deus É coisa de Deus E amar todos os dias É coisa de Deus Coisa de Deus, um coração de criança Coisa de Deus, é a fazenda da esperança Coisa de Deus Coisa de Deus, um coração de criança Coisa de Deus, é a fazenda da esperança Coisa de Deus, é a fazenda da esperança Coisa de Deus, é a fazenda da esperança É coisa de Deus É coisa de Deus Coisa de Deus, um coração de criança Coisa de Deus, é a fazenda da esperança Coisa de Deus, um coração de criança Coisa de Deus, é a fazenda da esperança Coisa de Deus, um coração de criança Coisa de Deus, é a fazenda da esperança É a fazenda da esperança Coisa de Deus, um coração de criança Coisa de Deus, é a fazenda da esperança Coisa de Deus Eu sou aquele que da sociedade se excluiu Vivendo a margem, nada quis saber Uma vida nova um dia experimentei Quando na esperança deixei renascer A fé, o amor, a paz com os irmãos Nasceu alegria no meu coração Eu tenho esperança, esperança ativa A nossa esperança é esperança viva Eu tenho esperança, esperança ativa A nossa esperança é esperança viva Eu sigo a nossa proposta de vida Que é viver a unidade onde estiver A palavra do evangelho é vida pra mim Ver Jesus no outro, o amor é assim A obediência tem um compromisso Ser sinal da graça, o amor de Cristo Eu tenho esperança, esperança ativa A nossa esperança é esperança viva Eu tenho esperança, esperança ativa A nossa esperança é esperança viva O amor é assim O amor é assim Se inscreva no canal.